Na moral, rapaziada, como eu tava animado pra trazer o vídeo de hoje. Como vocês sabem, recentemente eu acabei comprando, no caso, o Kimetsu no Yaba Hinokami Chronicle. A gente já fez, no caso, uma parte do modo história que, por sinal, eu repito, a gente tá fazendo live lá no Twitch, fazendo o modo história, tá? Pra quem não tá compreendo, vai lá dar uma olhada que tá bem da hora. E, bom, a gente já trouxe já, no caso, o primeiro capítulo, só que obviamente, né, cara? Enquanto a gente vai fazendo o modo história, eu já queria logo começar a treinar no modo online do jogo. Até porque, como vocês sabem, jogo de luta é meio diferente um pouco do modo online. Até porque tem sempre aquele delay, se dependendo do seu modo online é bom ou não. Dependendo do seu inimigo, no caso, o seu oponente, se você enfrentar, tem uma internet decente. Então, tudo isso muda e treinar, cara, é algo importante pra gente acabar se acostumando com isso, né? Então, hoje, vai ser, no caso, nossa primeira vez em vídeo tá jogando aqui a ranqueada do jogo. Eu até já testei, porque eu tava em dúvida, cara, se realmente o modo online dele ia ser bom. Eu consegui ganhar as três, no caso, foi bem tranquilo, cara. Eu não sei se ele tava lagado. Pra mim, também, tava meio lagado. Então, eu acho que era algo normal. Eu só acabei jogando melhor mesmo. Mas, cara, eu tô nessa dúvida, realmente, como é que vai ser. E, obviamente, rapaziada, não se preocupem. Eu pretendo, no caso, trazer a ranqueada com praticamente todos os bonecos do jogo. Todos os mais fortes até os mais fracos. Pra gente tentar se divertir e ver como que vai ser, né, cara? Subir na ranqueada. Até porque a gente quer pegar o ranking mais alto, se possível, aqui dentro do Kimetsu no Yabin no Kami Kronik, ok? Então, já começa o vídeo pedindo o seu like, o seu compartilhamento. Obviamente, se você for novo, considere se inscrever pra ativar o sininho. E fica de olho, cara, porque apoia pra caramba a trazer cada tipo de conteúdo. Tudo que eu falei aqui pra vocês, apoia no geral. Não só pra gravar ele, mas pra gravar tudo que eu tô postando recentemente no canal, ok? Então, muito obrigado. E, vamos lá, pessoal. Tá jogando nossa primeira partida aqui na ranqueada. Coisa rápida aqui, que eu tenho que lembrar pra vocês. Não tem tanto play, assim, na ranqueada. Atualmente, no Kimetsu no Yabin. É capaz que eu não ache, ó. Agora tá demorando. Ó, achei, cara. Demos só, acho. Agora, acabei achando. É o mesmo cara que eu tava enfrentando anteriormente. Então, bora tá enfrentando ele aqui e bora ver como é que vai ser esse duelo. Bora, rapaziada. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. E vamos ver como é que vai ser jogar contra ele. Ó, ele tá lagado, eu acho. Ou é eu que tô lagado mesmo. Ah, nossa, eu tô com outra skin, velho. Ah, tá. É porque como ele tá com o mesmo, um ou outro tem que mudar de skin, né? Mas vamos lá, então, rapaziada. Começar aqui logo com o básico, né? Eu vou tentar pegar e estourar a defesa dele pra gente ver se a gente consegue atravessar, né? Cadê? Isso que eu salvo ali. Beleza. Calma, vem aqui. Ok. Beleza, Nesucos salvou ele ali. Calma. Avança aqui. Lembrando que ele tá usando a outra vaziação do... No caso do Tanjiro, tá, rapaziada? É bom tá lembrando isso, tá? Que ele sem energia, tudo bem, né, cara? Dá pra fazer um negócio interessante que eu vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Cadê? É isso aqui, ó. Cadê? Que dá pra trocar no meio do combo, cara. Isso é muito bom, na moral, rapaziada. Cadê? Avança aqui. Nossa, acabou caindo antes, né? Acabei não calculando isso direito, mas tudo bem, né, cara? Não dá pra usar o Tanjiro ali. Eu utilizei ali ele, né? Então, avança aqui. Cadê? Sai aqui. Beleza. Conseguimos aqui um negócio bom. Cadê? Calma, calma. Opa. Beleza, conseguimos aqui. Beleza, cara. Deu bom pra caramba. Ele tá... Mano, eu não sei se ele tá lagado ou eu que tô jogando bem. Eu acho que é mais costume, realmente, rapaziada. Porque é em si diferente, né, você jogar o online do jogo. Tem sempre aquele delayzinho. Que, obviamente, isso é coisa do jogo, tá, rapaziada? Não é que tem em todo jogo de luta, não. O jogo realmente não tem um online tão, tipo, tão bem feito, né? Acaba tendo esses problemas realmente, tá, rapaziada? Faz isso aqui e ativa o ult aqui agora porque... Nossa, mano! Caraca, eu fiz um negócio muito ruim aqui agora. Mas beleza, bora lá então, né? Cadê? Beleza, acabei de ser acertado. Tira eu aqui. Boa, avança aqui nele, né? Avança aqui nele. Nossa, acabou não consegui ativar o tângelo, né, cara? O tângelo tava sem barra. Acabei não vendo isso aí. Mas, beleza, vai. Ativa isso aqui. Corre aqui nele, né? E, bora. Acertei o ult. Acertei o ult. Beleza, né? Boa. Dava pra me garantir com o ataque normal, tá? Só que eu queria logo utilizar um pouco da ult da Nesco, tá, rapaziada? Tentar me divertir um pouco, né? Mas, bora ver. E ganhei aqui já mais uma. E bora pra terceira, né, cara? Mano. Tô muito bem até, velho. Lembrando que possivelmente esse cara, ele utiliza... Eu já enfrentei ele, tá? Ele foi o cara que eu enfrentei anteriormente. Ele já tava aqui. E ele utiliza bastante, cara, da ultimate. No caso, do despertar dele. Ele não faz tanta ultimate. Ele usa muito do despertar dele em si. Então, eu já tô meio que ciente do que ele vai fazer em si, né, cara? Cadê? Vai. Ativa isso aqui novamente. E acaba com isso aqui. Beleza. Tirou uma vida razoável. Tudo bem, né? Duas barrinhas. Foi bem utilizado. E, beleza. Bora lá continuar aqui, né, rapaziada? Cadê? Beleza. Vai continuar aqui, né? Nossa, caramba, velho. Ele acabou... Jogou bem, jogou bem até. Jogou bem. Troquei agora pro... No caso, eu quero trocar pro Tanjiro, né? Que eu quero utilizar a ultimate do Tanjiro antes de acabar, né? Ele possivelmente vai escolher usar o despertar. Eu escolheria, né, cara? Usar o despertar. Porque ele já tá sem barra praticamente. Então, de certa forma, ele não vai poder fazer muita coisa se ele não ganhar isso aqui, né? Então, eu ficaria pelo despertar mesmo. Mas, cadê? Deu o daninho dele aí, ok? Daninho maroto dele aí. Agora avança, né, cara? Cadê? Vai isso aqui. Quebra a defesa, né? A gente tem que quebrar a defesa, ó. Beleza. Ele utilizou aí o boost dele. Boa, né? Isso foi até que, de certa forma, bom pra gente. Porque eu quero realmente pegar e acertar, ó. Isso aqui, rapaziada, a gente tem que defender. Só que a parada é que, obviamente, isso aqui... Qual o problema, ó? Dá até pra utilizar isso aqui, ó. Barrinha pra mim não pegar e não morrer pra ele, né? Ele utilizou o agarrão, beleza. Porque, obviamente, aquilo lá dá muito dano, rapaziada. Aquilo defende muito bem. Então, acertar um combo naquilo é algo bem complicado. Uma missão bem complicada nessa, se posso dizer. Cadê? Vai. Ok. Vai, dá pra utilizar isso aqui. Quebrei a defesa. E utiliza aqui agora. Não precisa nem combate inteiro, né? Então, beleza. Nossa primeira vitória aí. Perfeita, né, cara? Muito fácil, né? Ok. Lembrando que eu ainda tô aprendendo, tá, rapaziada? Eu quero encontrar uns caras realmente melhores. Pelo que eu vi, isso é com o rank. Acredito que você pega a pessoa de acordo com o teu rank. Então, quanto mais eu vou subir no meu rank aqui no jogo, melhores vão ser os plays. E plays diferentes eu vou pegar, acredito eu, né? Então, foi aí nossa primeira vitória aqui em cima desse carinha, velho. Bora pra próxima. Beleza, vamos lá. Ok, né? Começou a capacidade. Consegui desviar ali, tranquilo, né, cara? Acabo com isso aqui. Beleza, desviou. Mano, o bom do Tanji é que as habilidades dele cobre muito a tela, né, cara? Então, eu pelo menos não consigo ver muito bem o que ele faz, né? De certa forma. Às vezes, no caso, né? Às vezes dá pra ver tranquilo mesmo. Mas bora lá, né? Faz isso aqui. Beleza. Lembrando que isso aqui, pra quem não sabe, né, rapaziada? É pra tirar a defesa do cara. Pro cara não ficar perto, né? Pra quem não sabe como é que funciona. Cara, utiliza o agarrão aí, né? Beleza, né? Tava mostrando que eu utilizo o agarrão no meio, né? Mas eu também peço pra levar certas coisas, né, velho? Meu Deus do céu. Mas bora ativar aqui a Nezuko agora. Nossa, fui um pouquinho atrasado. Beleza, foi merecido isso aí. Bora aqui então. Vai. Avança aqui o Nezuko, né? Nossa, o cara bobeou aqui, velho. Então, toma com o Minion, né, velho? Aí, ó. Bobeou de novo, rapaziada. Ele largou a defesa? Eu não sei porquê, mano. Esse cara tá largando a defesa. Mas tudo bem. Vamos aqui logo, né? Essa vez eu vou ativar com o Despertar, tá? No caso, eu vou utilizar o Despertar da própria Nezuko, rapaziada. Porque o Despertar dela eu acho bem melhor do que o Tanjiro, tá? Porque esse Tanjiro em si, que é o primeiro que a gente tá... No caso, a gente tem no jogo, né, cara? Eu não acho ele tão bom, né? Pra realmente o Despertar dele. Mas o da Nezuko, por outro lado, cara... Meu Deus do céu, velho. Tirou uma vida muito grande, rapaziada. E a Nezuko é uma personagem que eu me acostumei muito a jogar, cara. Então eu tô gostando pra caramba de jogar com ela. Vai, sobe aqui. Beleza. Ok, deu pra tirar uma vida aí. Não foi tão bom, pra falar a verdade. Mas tudo bem. Bora lá então. Então, beleza. Consegui aqui fugir. E ativo aqui, no caso... Nossa, mano. Bateu de frente, velho. Da hora. Eu acabei apertando errado, rapaziada. Na verdade, eu ia ativar lá, no caso, Ultimate, tá? Só que eu acabei errando. O cara utilizou novamente o Agarrão aí. Beleza, né, mano? O cara vai utilizar bastante do Agarrão aí, aparentemente. Beleza. E ativo isso aqui. Beleza. Boa. Ativo com isso aqui agora. Tá, ele conseguiu sair agora, né? Beleza. Agora faz isso aqui, né, velho? Calma aí que tu vai levar isso aqui agora. Calma aí. Nossa, eu tinha que ter parado. Eu tô esquecendo um pouco do time, cara. Mas tem que sempre parar, tá, rapaziada? Se possível. Cadê? Vai. Ativo isso aqui. E... Acaba com isso aqui, ó. Beleza. Tranquilo. Muito fácil, né? Bora agora. E agora qual é a parada? Eu quero dar Perfect. Então a gente vai estar pegando e utilizando a... No caso, o nosso Despertar, rapaziada. E fazendo o máximo de dano possível nele. Cadê? Vai. Cadê? Droga. Não deu pra dar Perfect. Beleza. Mas vamos ver aqui se ele sobreviver esse dano. Com isso aqui, rapaziada. A gente não vai estar perdendo barra, tá? Então no caso... Ó, cadê? Pera aí. Dá pra utilizar isso aqui. Ok. Beleza. Vai. Utiliza isso aqui. Ok, né, rapaziada? Utiliza isso aqui agora, né? Beleza. E... Continua o combo aqui. Vai. Nossa. Mano, vocês viram a vida que aquilo lá tirou, cara? É absurdo simplesmente, né, cara? É... A Nezok é melhor em si, rapaziada. Porque eu acho muito mais fácil de atacar com ela, sinceramente, em alguns combos, né? Cadê? Vai. Isso aqui. Isso aqui. Vai. Utiliza isso aqui. Aí eu utilizo isso aqui. Beleza. Eu ganhei. Muito fácil, né, cara? Segunda vitória aqui por cima do Fischer Game, né? Então... Vamos pra próxima aqui. Lembrando. Vou até mostrar pra vocês aqui, rapaziada, ó. Cadê? Rank A. Ok. Aí eu vou subindo no Rank Point, né? Pra gente poder pegar e subir pros próximos ranks, né? Então... Vamos pra próxima, rapaziada. Vamos lá, então. Utiliza aqui, né? Agora, mano? Agora? Ah, nossa. Até confundi, cara. Achei que eu era o carinha aí do Fooey. Beleza. Cadê? Vai. Utiliza aqui. Utiliza aqui, né? Tem que quebrar a defesa dele, cara. Na hora que eu terminar esse combo, vou sempre tentar atacar no caso a Nezuko, tá, rapaziada? Porque a Nezuko realmente é um sustain da hora, velho. E ficar utilizando aqui. Beleza. Daninho básico aí. Boa. Deu pra dar o daninho. Agora eu vou ficar um pouquinho longe só, rapaziada, pra gente pegar e não sofrer no caso a parada dele. Cadê? Afasta aqui um pouquinho. Ok. Deu pra subir aqui no caso. Nossa. Erramos isso aí, né, rapaziada? Mas tudo bem. Vai. Beleza. Deu pra utilizar isso aí. Ok. Vai. Afasta um pouquinho aqui. Pegar aqui e tentar recuperar um pouquinho da mana e tentar... Nossa, velho. Não deu tempo de defender. Muito doido, né, cara? Tô errando às vezes o delay. Então... A aba que eu mereço muito, cara. Vai ser às vezes. Mas bora lá. Cadê? Vai. Vai, utiliza aqui. Que utiliza aí. Boa. Nossa, Nezuko ajudou pra caramba lá. Já descobri até mais um combo aqui, ó, rapaziada. Muito bom, né, cara? Ganhamos aqui. Mais uma. E bora, né? Agora vai ser, no caso, o despertar realmente agora do Tanjiro, tá, rapaziada? Bro, então. Então, né? Cadê? Vai. Utiliza aqui. Nossa, acabei errando. Cadê? Cadê? Vai. Opa. Beleza, né? Ok, ele utilizou o ultimate dele. Não sei porquê ele utilizou, mas ok, né? A gente aceita. Tá, beleza. Agora bora lá, né? Bora avançar aqui, rapaziada. Cadê? Ativa isso aqui. E... Bora. Tem que avançar. Eu só não dou o combo com os quatro hits, rapaziada, porque puxa muita energia. E eu acho que não compensa muito no dano que vai dar, tá? Eu acho que não dá tanto dano, pra falar a verdade. Cadê? Vai agora. É ultimate. Ultimate já, cara. Eu tô falando ultimate, é despertar, velho. Despertar. Bora lá, então. E... Vamos lá, rapaziada. Cadê? Vai. Utiliza isso aqui. Lembrando que quando a gente tá com o despertar ativado, rapaziada, a gente não perde mana, tá? No caso. Então a gente vai ter uma mana infinita aí pra gente tá utilizando com ele, tá? Mas bora. Utiliza isso aqui. E... Beleza, ganhamos. Cara, é muito fácil. Lembra? Eu queria achar um cara melhor, né, rapaziada? Até por isso que eu tô falando pra vocês. Que eu queria realmente pegar... É... Eu tô dando respeito ao first game, né? Talvez a gente esteja começando o jogo algo do tipo, né? Também. Mas... Eu quero realmente, né, pessoal? Perguntar pra vocês se vocês querem realmente. Porque eu tô procurando algum inscrito que jogue no jogo. Pra gente poder jogar mais casualmente, né? Cara. E poder até trazer em vídeo, né? Obviamente. Que ia ser interessante, de certa forma. Mas cadê? Vai. Ativa isso aqui. Ativa isso aqui. Beleza. Consegui quebrar a defesa aqui, rapaziada. Cadê? Ativa isso aqui. Aí dá pra pegar e avançar, né? Agora pegou. Ih, olha o dano, cara. Mano, convertendo o dano dá muita coisa, né, cara? Às vezes. Cadê? Vai. Nossa, não tinha barra aqui. Agora eu tive e errei, simplesmente, né? Calma. Cadê? Agora... Cadê? Eu quero pegar... Nossa, ele utilizou o agarrão. Eu tô errando muito, cara. Eu tô levando muito agarrão. Por bobeira, velho. Cadê? Agora eu vou ficar tranquilo. Ele tem todas as barras, então, de toda forma, ele... Nossa. Mano, como é que isso não saiu, cara? A defesa. Eu jurei que eu defendi aqui. Cadê? Vai. Ok, né? Beleza. Beleza. Acho que agora deu. Nossa, errei aqui. Tranquilo, né, cara? Se pode, eu até perdoar pra ele. Bora ver se a gente dá uma vitória pra ele. Cadê? Não. Cadê? Vai. Beleza. Calma aí. E ganhamos, né, cara? Foi bem tranquilo. É isso, né, rapaziada? Lembrando que, obviamente, eu não tô tão bom ainda, cara. Eu quero realmente chamar o pessoal muito brabo, né? A gente tá no começo, então a gente tá bem no começo da ranqueada. Então é capaz que os caras que a gente vai efetar futuramente sejam bem melhores. Mas de começo eu já fico bem feliz, porque é bem fácil jogar, cara. Pelo menos a ranqueada é que ela não é tão lagada, não é um delay absurdo. Porque, mano, no Storm, pra quem lembra, cara, pra Xbox, pelo menos que é quando eu jogava. Nossa, era super lagada, né, rapaziada? Mas foi esse vídeo. No caso, essa foi a nossa primeira ranqueada aqui dentro do Kimetsu Noe Abre no Kami Kroniko. Lembrando que eu vou trazer mais pra vocês com personagens diferentes. Até porque a gente pode estar jogando com vários do que a gente já tem. A gente vai pegar muito mais. Então, fiquem de olho, ok? Espero que tenham curtido o vídeo. E, mano, qual será a próxima, cara? Será que a gente pode fazer, talvez, uma Makomo e um Sabito? Por aí, né? Agora que a gente tem aqui, no caso, algumas skins, já vai ser interessante. Mas foi isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vejo vocês. Até o próximo vídeo aqui. E de Kimetsu Noe Abre no Kami Kroniko aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Fui! Fui!